Fala aí galera do canal Versátil, eu sou o Jag, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um React, e... Mano, esse aqui, antes até de falar, vocês já leram no título, mas parça, vocês amassaram a gente de comentário nos vídeos que a gente lançou hoje, tá ligado? A gente lançou hoje outros dois vídeos. A gente tem uma agenda de vídeos. Só pediram isso, véi! Temos uma agenda de vídeos. E a gente mudou ela, porque não deu, não deu. Essa aqui foi sacanagem. Li o Raffi, reunião dos chefes com o Game Black Use, mano. Eu não sei nem, tá ligado? Sei lá, mano. Eu só quero reagir logo. As últimas vezes que falaram pra gente reagir muito ao música do Rafa Moreira, era justamente que ele tava naquele pique que a gente elogia. É, então, véi, eu tô ansiosíssimo por esse trabalho. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, não esquece de seguir. Segue a gente nas redes sociais que já apareceram aí na tela, e no canal de Live Film, tá ligado em baixo logo. É isso, bora enredir esse bagulho aí, ó. E eu tô lá em filmes aí. E aí, e aí? Solde pra nós, reunião dos chefes, só jampan na mesa, fortunas em alta. Solde pra nós, reunião dos chefes, só jampan na mesa, fortunas em alta. Solde pra nós, reunião dos chefes, só jampan na mesa, fortunas em alta. Tem mesmo um bom modelo que eu mais gosto, slime, fashion, bro, eu tô em alta. Blunt e o estúdio do D-Cast, Black News e Gang, Zona Norte e Jota. Show é caro, nós só aparece quando drop o cash na conta do David. News e Gang, Rafa, mais do que Instagram, eu sou real, bro, não sou fake. Presença VIP exclusiva, elas me conhecem na pista. Elas tão ganhando a gang, tão perguntando quem são eles. Solde pra nós, reunião dos chefes, só jampan na mesa, fortunas em alta. Solde pra nós, reunião dos chefes, só jampan na mesa, fortunas em alta. Reunião dos chefes, bico não entende nada, quando vê a minha gang forte na quebrada. Eu tô enchei de cash, minha filha tá crescendo, tô porra, só que eu vejo e enxergo mais nada. Pros que querem meu fim, pra longe de mim, corra atrás do Jim, bem mais que o Flash. Fora do Flash, vê se me esquece, as beat pausada, revole e desce. De peão tranquilo, tô sem estresse, relaxa, cê vai ter o que merece. Se for fiel, cola, nós fortalece, sou habilidioso, melhor que Messi. Sou jogador caro, de fato embaçado, favela de asfalto, vários penteado. Nego enjoado, jamais se tirado, queima um bebolado, problemas de lado. Saudade pra nós, reunião dos chefes, só jampanho na mesa, fortunas em alta. Saudade pra nós, reunião dos chefes, só jampanho na mesa, fortunas em alta. Fortunas em alta. Mano, assim, eu só preciso falar uma coisa antes da análise. Essa é a primeira música do Rafa Moreira que eu posso dizer com total sinceridade que eu colocaria na minha playlist. Tá ligado, mano? Ficou muito, muito, muito diferente do que o Rafa atrás, mano. Assim, eu acho que... A rapaziada, mano, pra caralho! O destaque do bagulho é o Fit, mano. Sim, o Rafa, ele foi muito bem na música. A gente vai até falar algumas coisinhas sobre até o flow dele depois. Mas já que você já puxou essa parada do Fit... Caralho, o que é isso? Os caras amassaram. Os caras amassaram e eu só queria saber, tipo, aonde que esses caras estavam que eu não conhecia eles. Porque eu posso dizer que, em questão de sinergia e tal, foram um dos malucos que eu posso falar, mano. Que mais encaixou com a vibe do Rafa, tá ligado? Porque que esses caras... Não, e não só isso. Porque que esses caras não estão nas cabeças também do Trev do Brasil, tá ligado? Pô, a voz do mano que fez o refrão, caralho, que voz, mano. Muito voz. E o Speed do último mano também, caralho. Que tinha uma voz mais imponente quanto o que veio rimar antes do Rafa, tá ligado? Sim. Veio com um flow muito debochado, tá ligado? Curtiu pra caralho, mano. Assim, eu já posso falar de cara que o beat dessa música é bem diferente dos beats do Rafa. Sim. E eu gosto dos dois beats, mas eu gosto muito mais desse tipo de beat que ele usou nessa música. E óbvio que isso ajudou pra caralho, mas eu gostei mais ainda de como todos eles trabalharam em cima desse beat. Incluindo o Rafa Moreira, que quando começou o verso dele, ele que tem aquela característica de explorar muitas vezes o autotune pra cima. Dessa vez ele resolveu explorar pra baixo. E cara, ficou muito legal porque ele continuou usando o mesmo tipo de letra dele, uma métrica bastante parecida com a que ele usa recorrentemente. Só que nessa música, tipo, encaixou muito bem, encaixou no tom do grave. Quando ele falou um pouco mais devagar e sabe, ele deu uma diferenciada. Mostrou também uma versatilidade que a gente não tá acostumado a ver, às vezes, quando a gente fala de músicas do Rafa. Porque ele tá muito sempre explorando aquela questão do lifestyle. E esse som foi um pouco diferente, né, mano? Sim, cara, eu gostei bastante. Tá ligado? Ficou muito bom mesmo, mano. Antes de entrar na parte lírica, destacar logo o clipe que a Gui To Life fez. Muito brabo, tá ligado? O que ele pique, edições, vinhetas que eles fazem um bagulho saindo do outro, tá ligado? O estilo da galera também ajudou pra caralho. O figurino, a galera, muito hype, né? Mas o Rafa, ele anda com uma galera que é muito hype, né, mano? No geral é estilosaço, todo pelo rap, né? Todo é estilosaço e principalmente, digamos que nos últimos 3, 4 meses de clipe do Rafa Moreira aqui, eles deram um salto de qualidade. Até posso dizer que o rap, no geral, ele tem que dar um salto de qualidade sempre. Porque também tem gente muito boa entrando aí, fazendo trabalho muito foda, você tem que acompanhar. A galera tá ficando cada vez mais, tipo, você vê que a produção tá sempre num nível maior. É, mano, o Barulho tá cada vez mais brabo, velho. Tá cada vez mais incrível como os caras estão dando a produção foda pra caralho no clipe, enquanto eles estão se importando também no estilo da rapaziada. Isso ficou da hora, mano. Eu fude pra caralho o clipe e tudo. E eu fude pra caralho foda. Preciso dizer que eu achei incrível o ponto que o artista que menos entrava no meu gosto, que eu menos ouvia, né, desde que a gente começou o canal, conseguiu fazer uma música que eu falei, caralho, é uma música real. Muito foda, mano. Falando agora da letra, começar pelo refrão, né? Reunião dos chefes, onde basicamente o som inteiro, eles estão ali exaltando. O fato deles estarem todos juntos, naquele momento ali, mostrando o sucesso deles. Eu gosto de eles que são bravos, mas juntos, tá ligado? E só tem ali quem são os chefes. Não tem problema pra eles, eles estão no hype. Soldado pra nós, tá ligado? Tão suave. A letra em si do som, ele ainda ficou bem dentro daquela questão do lifestyle. Mas, como teve todas essas diferenças nas outras partes da música, você pode perceber que até nisso eles exploraram a letra um pouco diferente. Nessa daqui, eles vieram bem mais com a exaltação já da banca mesmo. Enquanto tema recorrente do trap Guarulhos, do trap que o Rafa Moreira, ele exporta a gente aqui, ele geralmente tá sempre falando muito do corre. Ele fala do que ele tem, mas ele geralmente fala de coisas específicas. É, drogas, algumas coisas relacionadas a mulheres, algumas relacionadas a joias. Mas nessa daqui, a gente já pegou bem mais do lifestyle mais tradicional, que é você exaltar a banca, você exaltar as coisas que não só o seu corre, mas o status de onde você já tá, tá ligado? Sim, tá ligado? Claro que eles não deixaram também de falar sobre as joias dele, ah, isso não puta, tá ligado? Estamos com joia, porque também faz parte do lifestyle deles. Porém, vieram com uma mensagem que abrange mais coisas dessa vez, sabe? Exatamente, até porque o feat nessa música, ele pegou um destaque bem grande, porque... Foram três manos, né? Foram três manos, mas que foram meio que o Rafa Moreira e um grupo. Então é diferente do que você também colocar três pessoas ali que vão fazer uma coisa meio que diferente, são duas sinergias, é uma sinergia só pra você fazer, porque os três manos já estão acostumados a trabalhar com isso, tá ligado? Exatamente, mano, tudo facilita. E isso faz também a obra ficar bem mais uníssona, por exemplo. Exatamente. E destacando mais especificamente algumas partes do som, o segundo mano que vai rimar logo após o refrão, tá ligado? Ele entra com uma vibe bem como a gente tava falando, exaltar o coro dele. E além disso, ele faz umas referências bem gringas, fala que de jatinho foi pra Atlanta, além de rimar algumas vezes com o Thug e tudo mais, tá ligado? Ele pegou muita referência gringa, o próprio Wise, que são adlips que a gente vê comumente aí, só os do Igor, por exemplo, tá ligado? E trouxe uma parte gringa junto com o flow, tanto que ele fez vários flows. Parte mais lenta, uma parte do speed, tá ligado? Deu uma variada pra antecipar o Rafa que vinha depois. E uma coisa que a gente tem que destacar especificamente desse som também, é que o Rafa, ele tem uma preferência geralmente de pessoas pra fazer feat. Exatamente. Que tão sempre dentro do mesmo estilo que ele, em alguns sentidos. Mas nessa música, principalmente na questão de flow, eles chamam pessoas que... Um flow bem variado, um estilo bem diferente, né, velho? O que eu acho que até estimulou ele a dar... Exatamente, tanto que vira pro Rafa. A gente já falou tanto da letra do Rafa, quanto dos flows diferentes dele, mas antes de seguir pro próximo, eu acho que essa questão do Rafa ter justamente brincado o flow dele, até além do que a gente tá acostumado com ele fazer, foi uma influência justamente de ter pessoas com uma criatividade um pouco diferente da dele, mas que também que eu achava muito, né? Exato. E ainda sobre a parte do Rafa, antes até de ir pro último, mano, que foi brabo, tá ligado? Achei da hora, porque novamente, né, como a gente sempre fala, o Rafa tá sempre exaltando o trampo dele, além de tudo... Sempre exaltando algumas coisas, tipo Blanche, a gente pode dizer que talvez o Rafa Moreira seja a pessoa que mais gosta de Blanche do Brasil. É, ele gosta bastante de Blanche, mano. Só que nesse som, além disso, ele novamente fez questão de frisar um ponto importante, onde ele fala, eu não sou perfil de Instagram, mano, eu sou real, eu sou de verdade, ele gosta de frisar, ele tem frisado isso em todas as últimas músicas dele. E o outro, ele não é o cara da internet, ele quer muito... Desveicular isso, de que aquilo ali é ele, tá ligado? Exatamente, eu vejo muito como em várias músicas ele assume o personagem completamente, em outras músicas ele tenta, assim, a temática tanto do personagem quanto dele é parecida, até porque, como a gente falou, o Liu Rafa, o artista, ele é um pedaço da pessoa, Rafa Moreira. Só que nessa música, ele tá mostrando que a mensagem dele vai ser parecida, mas que quando ele fala que ele não é fake, não quer necessariamente dizer que também ele não tem um personagem, mas que ele não é o personagem, ele é uma pessoa que é mais do que só aquele personagem que é ganhar, tá ligado? E o último, mano, ele já volta entrando num speed que, mano, é... A voz não foi usada, mas a voz dele é muito foda. Muito foda. Muito foda a voz, mano. Mas é aquele negócio, de novo, vamos destacar que tem um speed flow numa música do Rafa Moreira. E não só isso, como às vezes as pessoas podem, se não escutar uma música, achar que isso pode ser uma piada, mas ficou muito bom, porque a mensagem da música se mantém, ele falando que ele tá correndo atrás do Cash, ele fala até que tá correndo mais, ele fala que ele tá até correndo mais do que Flash atrás do Cash. E pela filha dele, como eu tinha dito já, tá ligado? Antes que ele fala que ele tá correndo também pela filha dele, ele tá falando bastante do corre, e a mensagem também é bem aquele negócio da gang. É, e é pros haters também, tipo, ah, mano, os inimigos estão tentando chegar, mas não vão conseguir, é bem essa vibe, galera. Bem aquela mensagem tradicional do trap, de quem já tá no corner. Por isso reunião dos chefes, tá ligado? Porque eles são os chefes, tá ligado? E eles são por eles, e mano, o resto não importa muito, tá ligado? Depois disso tudo, o que mais a gente pode falar dessa música do Rafa Moreira? Eu acho que, pela primeira vez na história do que tem esse canal de novo, eu preciso agradecer a vocês por terem indicado a música do Rafa Moreira. Pô, foi muito impedida mesmo, e faz todo sentido ter sido assim, mano. Tem noção que a gente ia lançar hoje, na real? A gente ia lançar hoje outras paradas, tá ligado? E aí a galera com isso amassado, os comentários foi foda, não sei se é foda, mano. A gente ia lançar essa música de qualquer jeito, mas não sentiu o tanto que a gente falou, porra. É, mano, tá ligado. Essa fé, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Não esquece aí, nossa rede social, fala com a gente lá, porque depois de amanhã, tomamos se mudando pra Santa Catarina. Então, sigam a gente pra ver tudo que vai acontecer, mano. Cara, depois, depois do domingo, o bagulho vai estar muito bom. É isso. É isso que eu falo. Até o próximo vídeo, galera. Fé.